Pronto, tá aqui, né, o braço, o bracinho, aqui, ó, completo, as mesmas funções, ó, abre e fecha a garra, esquerda e direita, pra cima, pra baixo, aqui, ó, joystick. Mas futuramente eu vou substituir o Arduino interno por esse, que é um Arduino Nano, esse segundo Arduino aqui tá só alimentando o Arduino interno, que tá ali dentro, ó, com toda a fiação. Então, basicamente, esse, ele tá meio tremulo assim, já por causa da bateria, aqui, ó, é a mesma coisa. Era só aqueles mesmos cerros, ó, um Futaba aqui embaixo, outro Futaba aqui, e um Detanage aqui, 9 gramas. Por isso que ele tá meio tremulo, por causa dessa bateriazinha aqui, ó, consegui fazer com que ele funcionasse com ela, mas, ele tá com as tremedeiras, porque eu já tô há um tempinho aqui usando ele. Mas acabou de terminar ele.